Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Neste vídeo vamos te mostrar como se fabricam algumas coisas que usamos e consumimos no dia a dia. E se você quiser saber como faz algum produto em especial, deixe nos comentários. Os mais interessantes aparecerão no próximo vídeo. A menos que você seja um porquinho, com certeza você usa escova de dentes todos os dias. Pois bem, uma escova de dentes pode ser feita de madeira, plástico ou silicone. O molde da escova já é fabricada com os orifícios onde as cerdas são colocadas. E falando em cerdas, você sabia que antes dos anos 50, as cerdas das escovas de dentes eram feitas com pelos de animais? Pois é, felizmente hoje em dia são usados filamentos de nylon ou poliéster. Elas são colocadas no molde sob pressão, mas não é exatamente isso que impede que elas escapem da base. É colocado junto das cerdas um grampo muito fino feito de bronze. Isso dispensa o uso de colas. Posteriormente, elas são amaciadas para que não machuque a gengiva. E finalmente, empacotadas para venda. Tanto no trabalho, quanto em casa ou na escola, o lápis é um dos objetos mais utilizados no mundo inteiro. Apenas a Faber-Castell, uma das marcas mais conhecidas mundialmente, produz mais de 2,6 bilhões de lápis por ano. Desde 1890, a elaboração dos lápis não mudou muito, já que a maioria dos fabricantes continua usando madeira de cedro para o revestimento e grafite na ponta. Mas vamos por partes. Primeiro, antes de tudo, o grafite deve ser misturado com argila, para dar liga ao pó de grafite e definir o tom. Posteriormente, são moldados em pequenas barras. E para que fique bem compacto, são submetidos a altas temperaturas. Para a elaboração de cores, é o mesmo processo. Só é acrescentado a nuance correspondente. Uma vez pronta, são inseridos na madeira. E se você pensou que o grafite é colocado dentro da madeira furada, você se enganou. Na realidade, eles são colocados numa metade do molde de madeira e depois é feito um sanduíche. Em seguida, é passado por lâminas que moldará o lápis para o jeitinho que conhecemos. Para finalizar, eles apontam o lápis para fazer alguns testes de qualidade e depois são embalados para a venda. E já que estamos falando de lápis, não dá para deixar de fora os papéis, certo? Todo mundo sabe que os papéis são fabricados a partir das árvores, mais precisamente dos eucaliptos. Em suas células, contém uma substância chamada de celulose. O eucalipto é cortado e levado para a indústria, onde sua madeira será cortada, descascada e picada. Depois de bem picadinhos, os pedacinhos de madeira são colocados em um grande tanque para cozinhar. Junto com os pedacinhos de madeira, são colocadas algumas substâncias químicas. Depois de algumas horas cozinhando, forma-se uma pasta de celulose. Essa pasta passa por um processo de lavagem para retirar as substâncias e as impurezas. Depois, uma grande máquina transformará a pasta de celulose em uma folha contínua e lisa sobre uma grande esteira rolante. Esses rolos irão prensar, retirar o excesso de água, compactar e alisar o papel. Depois é formado grandes rolos de papel, onde passam por bobinas que irão cortá-lo seguindo os padrões de tamanho e gramatura. Em seguida, são empacotados e depois são levados para as livrarias, papelarias, lojas de informática e supermercados. Enquanto algumas pessoas são muito exigentes na hora de saborear uma pizza, outras preferem economizar tempo e trabalho. E é para essas pessoas que inventaram a pizza congelada para micro-ondas. O processo de elaboração dessas pizzas é muito similar aos das pizzarias e restaurantes. Só que no lugar de mãos quentes e rápidas, é usada uma máquina que prepara a pizza inteira do início ao fim. Primeiro, a massa passa por uma batedeira gigante. Depois, é cortada de forma circular. Em seguida, é agregado o molho e os demais ingredientes e pronto. Ela já pode ser embalada e ir direto para o freezer. É claro que não vamos falar de como os ovos são fabricados. Isso todo mundo já sabe. As fábricas, na verdade, só se encarregam de higienizar e separar os ovos. Mas tem aquelas que fazem um trabalho mais minucioso. Por exemplo, separando as claras das gemas. Tudo isso para que você não precise ter esse trabalho em casa. Claro que as fábricas não vão usar um montão de gente para quebrar os ovos. Eles usam máquinas sofisticadas que cuidam de tudo. Desde lavar os ovos, quebrá-los, separar o tipo em diferentes caixas e descartar as cascas. Graças a esses dispositivos, a máquina pode processar até 4 milhões de ovos em uma hora. Loucura, não? Aqui vamos continuar falando de ovos. Só que dessa vez, vamos falar sobre os ovos de chocolate. Mais precisamente, do famoso Kinder Ovo. Em 1974, um visionário italiano chamado William Sallis teve a magnífica ideia de criar um ovo de chocolate com um brinquedo dentro. E assim surgiu o Kinder Ovo. Desde então, a empresa italiana Ferrero é encarregada de fabricar esses ovos. E caso você não saiba, essa empresa é a mesma que fabrica a Nutella e também o delicioso Ferrero Rocher. Para fabricar o ovo, primeiramente é derramado o chocolate nos moldes, para dar forma a metade do ovo. Depois, uma máquina se encarrega de virá-los, para remover todo o excesso de chocolate. Uma vez que ele endurece, uma mistura feita com leite é derramado por cima. E depois, virado novamente para remover o excesso. Feito isso, uma máquina coloca a surpresa com o brinquedo. E outra máquina encaixa a outra metade, fechando o ovo. Algo bem interessante é que devido a uma lei em 1938, no qual proíbe que os doces contenham brinquedos em seu interior, nos Estados Unidos, esses ovos como conhecemos, estão proibidos. No entanto, eles fabricam a sua própria versão. Mas talvez não seja tão divertido quanto a nossa. Definitivamente, não existe uma pessoa sequer que não goste de sorvete. Muito mais se eles forem cobertos de um delicioso chocolate. A fabricação desse tipo de sorvete é bastante interessante. Pra começar, a fábrica deve ser perfeitamente condicionada, pra que as barras geladas não derretam, mas também não congelem. E pra isso, os funcionários devem trabalhar com a matéria-prima num ambiente de menos 35 graus. Uma vez que se tem a temperatura adequada, os pedaços de sorvete começam a ser cortados, ao mesmo tempo que se colocam nos palitos. Logo em seguida, pequenos braços robóticos seguram os palitos molhando sorvete na cobertura de chocolate. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho